Eu cuidarei disso. Não, por favor, me dá cobertura. Tenho a orarinha na minha boca. Você é Gaara do deserto. Você usa areia. Tiros nos dedos. Mas a areia que ele pode controlar deve estar limitada à quantidade que cabe naquele vaso. Gaara do deserto. Que surpresa. Você conseguiu. Quase. Enterro de areia. Se eu não tivesse uma membrana óssea sob a minha pele, eu teria sido totalmente esmagado. Tsunami de areia. Tsunami de areia. Enterro de areia gigante. Eu ainda estou vivo. Então, deve haver alguma razão para isso. Demigrando. Tsunami de areia. Tsunami de areia. Tsunami de areia. Tsunami de areia. Eu também estou aqui! A flor, esse é o meu osso mais forte Suprema defesa, escudo de chukaku Eu o subestimei Dança da samambaia Obrigado, Gara Foi muita sorte Quem sabe a companhia de uma pessoa do mal Seja preferível à solidão